Seja bem-vindo ao Weep Olt, nova parceria do canal, da hora, deixa o like, comenta aí, vou estar deixando o meu nick na descrição do vídeo, quem quiser me adicionar aí para fazer amizade jogar junto, é nós, estamos juntos, só adicionar aí. Eita, tá dando erro na Edge aí, hein, truta, entrei aqui de novo, vou pular o diálogo que eu já entrei aqui de novo, ixi, já me pegaram de novo, ué, me jogaram, eita, 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 novidade, o Tom chegou trazendo facilidade, chegou o Taptom, 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 é só baixar o app, não vai pagar nadinha, chegou o Taptom, 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 e o seu celular vai virar a maquininha, o seu celular vai aceitar cartão, baixe o app do Tom e comece a vender agora mesmo, Taptom. Anúncio aí do Hipyote, ó, Ó o cabrunco aqui, ó, Ó o cabrunco aqui, ó, Ó o cabrunco aqui, ó, Ai, carai, Ó o cabrunco aqui, ó, É isso aí, gente, se inscreve aí, deixa o like, é nóis, Ai, cacete, Ó o cabrunco aí, ó, Ai, do nada, calma aí, bebê, Que isso? Precisa, nessa agressividade toda? Precisa, nessa agressividade toda? Dança aí, cabrunco, Aí, cabrunco, ó, Tanta, Dança, 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 Que isso, hein? É, gente, Eu vou fazer uma, Vou completar uma partida aqui, Começa a festa, Tomara que não venha anúncio, É, 4, 3, 2, 1, Cadê o som do jogo, Vê? É, É, assim, é, Ixi, É, É hoje, Camada Lena, Pô, Hum, Esteira, Fecho, Ai, cacete, Calma aí, Ai Toma Toma aí, ó Tá vendo aí? Tá no cantinho aí, tá vendo aí? Ó A mar dela aqui, toma Ai Sai da frente, eu vou pular Tô pulando bonito, hein Sai daqui, cara Ai Toma Ui Oxe, quando eu tô indo Sai, casa Sai, sai, sai Eu vou pular Pular Sai daqui, cara Sai Aqui é meu lugar Vem 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 Toma, volta pra trás Volta Completei Ah, me pegou, né Donados Fim do nível Eu fui primeiro que eu passei nessa porra aí, ó Aí, ó O Ipiochi Quem quiser jogar, entra lá, gente O jogo é da hora Cai dentro 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 O que é que tem mais aqui? Essa daqui agora Nossa Música do fundo Música do fundo Que isso Que isso Tchau